Chegando aqui na Bíblia da Lagoa, o cavalo de leite está ali comendo. Vamos ver aqui essa corteira. Vamos ver se a gente vê os peixinhos. Chegar aqui devagarzinho, olha, tem um bocado ali, olha. Vai dar muito peixe. Olha eles ali. Deixa eu dar um som aqui para ver se vocês viram melhor. Tem mais por ali, olha. Está cheio de peixinhos. Vai dar muito peixe aqui para a laguna. Daqui a pouco a gente vai mostrar eles. Mostrar a pescaria. Pegando eles, olha. Tem um moio bem grande ali de peixe, o cavalo de peixe. Olha aqui, está descendo muito a água aqui. Fazer um cachoeira ali para o postinho. Olha lá dessa. A construção ali de cimento está indo para frente. É muito bonito ali. É a cidadinha. Estamos chegando aqui no meu posto. Vou descer aqui embaixo para vocês verem. Como ele ficou. Estou grande mesmo, olha. Estou espaçoso. Coloquei dois mil peixes aqui dentro. Já estou alimentando eles. Já está com 19 dias hoje. Mas já estão descendo, graças a Deus. Botei 1500 tilapes e 500 carpas. Carpa dourada daquelas bonitas. Está aqui. Que Deus abençoe e dê tudo certo. Eu sei que eles vão se dar bem. Que o poço ficou grande. E ficou fundo. Ele tem canto aí que chega até quase a 3 metros de fundo. E tem 50 metros aqui para lá. Tem mais ou menos 15. Lá na frente está quase 20 de largura. Estou bem espaçoso. Estou bacana esse poço. Graças a Deus eu consegui. Que era a minha vontade de ter esse poço aqui grande assim. Aí eu... Esse ano botei uma reta em escavadeira e ela fez. Graças a Deus. É mais uma vitória. Que eu conquistei. O que veio bonito vai ser na pescaria. Aqui os peixes vão estar tudo grande. Se Deus quiser. Estou tratando deles direitinho. Quando for na pescaria eu vou mostrar todo o detalhe a vocês. De volta aqui no poço. Já está mais seco ele. Talvez nós vejamos os peixinhos. Eu vi passando. Parece que era um camarão grande. Aqui dentro. Olha ele ali. Está ali. Vê se eu consigo mostrar ele. Viu o tamanho daquele camarão, minha gente. Não sei se vai dar para vocês verem. Olha ele aqui. Daqui a pouco a gente pega ele. Mas dá para ver. Estou vendo ele aqui. Vamos deixar a água secar. Deixa eu colocar a mão nele para ver. Olha minha gente. Tem o tamanho. Eita. A regola é bonito. Camarão gigante de nada. Foi dos que eu trouxe da primeira vez. Olha. Aqui tem um peixinho ali. Aqui dali. É um tucunaré. Que produziu na lagoa e passou para cá. Eu estou vendo ele ali também. Daqui a pouco a gente vai pegar todos esses peixes aqui que estão na lagoa. Viral. Como é que caiu os peixes aqui? Está vendo? Tem. Tem um não. Essa é a bensamagória. Levante aí ela. Calma. Apaga a filma, gente. Espira. Espira como tem. De novo. Você faz gosto. Já pegaste algum tucunaré? Não. Eu estava pensando que tem. Eu vi um bicho parecido. Tem. Eu vi um. Eu também vi. Eu vi um. Tem. É porque era bom se botasse na lagoa para nós viremos. Olha que benção, né? Está bom. Mas tem o lobo que você deu que estava olhando e nós viremos. Tem o melhor que viu que saia na lagoa do que era. Olha que bagaceira. Olha que eu vou colocar aqui para a lagoa aqui, ó. Deixa eu ver. Aí vai ter espaço. Aí tem espaço e não vai faltar peixinho na lagoa, né? Isso é uma benção. Vê se quando a gente bota aqui. Aí joga aqui dentro. O peixe da lagoa aumenta. Ele pegou um gredão ali. O peixe da grega. Ele foi. E aí está na lagoa. Eu vou pegar ele para a lagoa. A lagoa não vai se marcar. A lagoa não vai se marcar. Ah, ah. Se abriu ele. Eu vi que ele ia se dar um parecido aí. Ele foi. Eu vi que ele ia se marcar. Não ouvi. Eu não se pareci daqui. Você também acha que ele pareci. Eu vou pegar para ele. Deixa eu ver isso aqui. A lagoa é se dar. Aí aqui. Olha. Olha. Essa é a tua? Essa é a de vocês. Essa é a tua? Essa é a tua? Essa é a tua? Olha lá. Olha lá. Olha, olha. Ela já está fazendo fogo, eu estou no ar. Já passou ali. Vamos pegar ela. Sim, sim. Já foi. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vocês viram ele? Ele sumiu, foi? Eu vi quando a água estava bem fina. Essa é a minha titanita. A gente tem umas bolinhas, não tem? É diferente, tem uma flor aqui. É uma flor aqui. Olha que deu rabo acerto. Olha, coisa linda aqui. Vai soltando... Eita, tudo tilápia. Coisa linda. Que coisa linda é. Aqui é o ouro. Porque a gente solta na lagoa daqui uns tempos, está tudo grande. É verdade. Né? Terejo daqui do poço. Vamos soltar. É uma cachoeira de peixe. Uma cachoeira de peixe aqui. É bonito. Eu acho bonito assim. Criaba sempre é mais fraca, né? Agora a tilápia vai embora. Eu acho que estou cansada, mas vamos se recuperando. Está vendo? Como eu estou lindinho, olha. Agora é melada ainda. A gente já vai fazer um mergulho, não valeu o outro. Vamos fazer farinha, gente, agora. A gente não está passando para outro. Olha, para o Heraldo. Olha, né? O peixe com a clã da cabeça do Heraldo. Poxa, é o Heraldo mesmo. Olha. Olha o camarão, mas é desse aqui. Vale a pena desse? Olha, Marcelino. Viu para quê, minha gente? Gente, que tamanho de camarão. Olha ele pegado com a pata dele. Esse morde aqui só. Morde. Olha, para quê? Não vai ter medo. Dói mesmo. Gente, que camarão lindo. No espeto isso aí, hein? Isso no espeto vale a pena.